Demonstrativo Santo, 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 é Senhor Santo, 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 é Senhor Pois tu fizeste o céu e a terra As estrelas fizeste o mar Também fizeste o homem a sua criação Eu sou feliz por ser teu servo O louvador da sua seara E dizer ao homem, viu Que santo é Que santo é santo Santo, 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 é Senhor Santo, 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 é Senhor Eu sou a sua criação Teu é o meu coração Receba o louvor Como cheiro suave Quero servir a ti enquanto viver Quero te adorar até quando morrer Quero dizer ao mundo que eu sou salvo e tu és Santo, 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 santo Ele é santo, ele é santo, ele é santo, santo Eu sou a sua criação, teu é o meu coração Receba o louvor como cheiro suave às suas narinas Quero servir a ti enquanto viver, quero te adorar até quando morrer Quero dizer ao mundo que eu sou salvo e tu és santo, santo Santo, 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 santo No ano em que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E o seu secto enchia o templo, os serafins estavam acima dele Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto e com duas cobria os pés e com duas voavam E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Oh, ele é santo, o meu Deus é santo, 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 santo E todos os reis e governadores reconheçam, ele é santo, ele é santo, e bendito é o Senhor Para todos sempre, santo, 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 santo,